Bora que bora, vamos que vamos. Obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Renata Lopes. Boa tarde, Fran. Boa tarde, minha querida. Muito obrigado pela sua presença, gratidão. Vamos, gente, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado a todos vocês. A minha pausa, que eu disse que Dimas vai fazer outra de novo, neste instante. Cada coisa que eu vou te contar, viu, gente? A gente foi. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigada. Gratidão. Bora que bora, vamos que vamos. Deus abençoe a presença de todos vocês. Roberto Nicolas. Boa tarde, Roberto Nicolas. Vamos que bora. Boa tarde, amiga. Meu Deus do céu. Pela madrugada, viu? Pensa aqui, viu? Vamos que vamos. Obrigada a todos pela presença. Gratidão. Seja bem-vindo a todos. Seja todos bem-vindos, meus amores. Bora que bora. Vamos que vamos. Obrigada, obrigado a todos pela presença. Bora que bora. Seja todos bem-vindos na live. Deixa eu pegar aqui o carregador aqui. Seja todos bem-vindos. Muito obrigada. Cássia, boa. Boa tarde, Fran. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Graças a Deus. E você, como está? Está bem? Deus abençoe a sua presença aqui na live do Paião do Bairro e Fran. Muitíssimo obrigado. Renata Lopes está aqui com as mãozinhas para cima, sinal de vitória. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Seja todos bem-vindos. Bora que bora. Vamos que vamos. Gente linda. Não esquecendo do joinha, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Bora, bora, bora. Vamos que vamos. Vamos.